Tadinha da Tânia, a gente já tá queimando aqui na churrasqueira, nem tão quente tá, Tânia. Nossa Deus, o celular tá quase derretendo. Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vlog, né? Daqui a pouco vai ter um churrasco aqui. Eu vou estar mostrando tudinho o que eu irei fazer no dia de hoje. Eu sei que vocês gostam bastante de vlog e sempre estão me pedindo para que eu venha fazer mais vlogs. Então hoje é o dia, tá bom? Mas antes de começarmos, né? Vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo aí nas suas redes sociais. Principalmente no WhatsApp, né? Aí nos grupos da família, grupos da empresa, com todo mundo para que o canal Tudo Mais possa crescer, tá bom? Então daqui a pouco eu vou mostrar mais coisas, tudinho que a gente vai fazer do início ao término. Então fica ligadinho que o vídeo de hoje está muito legal. Pessoal, antes de nós fazermos o churrasco, eu vi uma cena aqui muito bacana. E eu quero compartilhar com vocês uma torta que a minha Mamusta do Coração fez. Vou mostrar para vocês agora. E para quem duvidava da Taninha, olha a torta que ela fez. Ficou incrível. Pessoal, não vou falar para vocês que se vocês quiserem encomendar, ela faz, porque ela não irá fazer. Ela faz isso aqui geralmente por carinho, admiração pelas pessoas que ela tem. Ficou incrível essa torta. Olha que bonito, hein? Pessoal, eu estou aqui admirando essa torta aqui. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês, olha. Está incrível essa torta, tá? Nossa, e a vontade que está dando aqui é de atacar ela. Porém, ela é uma encomenda que fizeram para a minha Mamusta, né? Mas olha como é que ela está linda, galera. Olha como é que está enfeitado. Muito bonito mesmo. Agora, você acha assim, ah, está muito bonito, né? Realmente. Mas antes dessa torta ter ficado assim, você quer ver como ficou o fogão? Vou mostrar para vocês. E aqui está, olha bem para vocês verem como ficou o fogão todo sujo. É, a torta ficou linda, né? Mas como vocês sabem, todo o trabalho para ficar perfeito tem que ter uma baguncinha, né? Já já também o fogão vai estar limpinho. Galera, além dessa torta aqui, tem mais duas tortas que elas estão ali na geladeira, tá? Mas para quem talvez tenha alguma dúvida, eu venha falar assim, ah, é torta de que? Isso aqui é torta de pão, tá? Eu não sei como você fala aí na sua região. Aqui na nossa região é torta de pão. Se tiver um outro nome, deixa aí nos comentários. Qual o nome da torta que vocês dão aí na sua região? Aqui para nós é torta de pão. Torta salgada de pão de forno. Mas ficou muito bacana, não é mesmo? Galera, toda vez que nós vamos fazer algum churrasco aqui na laje, como vocês estão vendo ali a churrasqueira, sempre tem algo para fazer, né? E olha para vocês ver, está cheio de roupa no varal. Claro, temos que tirar todas essas roupas para que o churrasco venha a ser feito, né? Toda vez que vamos fazer, sempre tem um punhado de roupa aqui para tirar. Eu vou mostrar para vocês como está aqui em cima na laje, a situação para que nós possamos estar então fazendo esse churrasco. Vou mostrar para vocês. Bom, gente, aqui em cima colocamos até uma geladeira aqui, como vocês podem estar observando. Ela é uma geladeira já velha, já antiga, mas ela funciona perfeitamente. Aí deixamos ela aqui com esse cabo de vassoura segurando para que ela possa estar descongelando, tá? Mas ela é muito boa, dá para usar perfeitamente. Em épocas de festividade, nós colocamos sempre aqui os refrigerantes, os líquidos, para que as pessoas possam estar bebendo, tá? E logo aqui temos um pequeno probleminha. Essa churrasqueira, ela é muito grande para hoje. Por quê? Hoje vai ser somente umas quatro pessoas que vai fazer churrasco nela. E ela, como vocês podem observar, ela é bem grande, né? Bem ampla. Então nós vamos ter que colocar alguns brocos aqui ao redor para que ela possa diminuir e assim possamos fazer o churrasco com mais qualidade, né? Por quê? Porque ela assa muito churrasco rapidamente. E como é poucas pessoas, né? Nós queremos que o churrasco asse devagar, né? Para que nós possamos estar conversando, batendo papo e assim por diante. Bom, hoje, pessoal, aqui eu abri um tempinho aqui. Não sei se você consegue ver a claridade aos fundos. Hoje eu abri um tempinho aqui e está muito bom, né? Praticamente a semana passada inteira choveu aqui na nossa região. E hoje, graças a Deus, está dando um solzinho aqui bem bacana, bem legal. Então, assim, vai ser top, né? Vai ser muito bom estar fazendo churrasco hoje por causa também do ambiente. Tem algo muito engraçado que eu quero compartilhar com vocês. Aqui na nossa região, ou todas as regiões, as pessoas alugam cadeiras para fazer festividades, né? E aqui nos fundos, não sei se vai dar para vocês verem, olha lá, tem algumas cadeiras. E ali tem uma mesa com isopor que foi alugado para fazer um aniversário aqui anteriormente. E o pessoal já deve ter o quê? Praticamente um mês, né? A empresa que fornece essas cadeiras para alugar não buscou ela. É incrível isso, né? E aí, na sua cidade acontece isso? Ou o pessoal, tipo assim, você faz aluga cadeira, no caso, e no outro dia a empresa vem e busca elas. Aqui na nossa região, eles deixam a nosso critério praticamente. Nós alugamos por dois dias e praticamente ficamos com ela quase o mês inteiro alugada, pelo mesmo preço. Isso é o melhor de tudo, né? O pessoal já anoiteceu aqui, né? Como vocês já estão vendo aí nos fundos das imagens, está bem escura a imagem. Mas eu quero mostrar para vocês aqui já as carnes temperadas que nós vamos estar fazendo hoje aqui no churrasco. Vou mostrar para vocês agora. Bom, gente, aqui nós compramos um pouco de linguiça. Aqui tem toicinho de barriga temperado. E aqui também tem mais toicinho de barriga e algumas carnes de porco, tá? Isso tudo aqui é somente para umas quatro, cinco pessoas, tá? Até que tem muita coisa aqui para nós estarmos aí saboreando. Então vai ser essas carnes de hoje aqui, tá? Espia só a Tânia acendendo a churrasqueira, olha. Daqui a pouco põe fogo na casa, né, Tânia? Para que serve aquele negócio assim mesmo que vem no carvão? É, mas então porque você utilizou o álcool? Para ir mais rápido, né? Agora é só esperar aqui o carvão acender. Daqui a pouco temos carne assando. Assim que tiver a primeira remessa, eu mostro para vocês. E eu que não sou bobo nem nada. Enquanto esse churrasco não sai, porque pelo visto vai demorar muito, eu vou aproveitar e beber um refrigerante, né? Porque eu não sou bobo nem nada. A Tânia está lá no fundão, olha lá, tentando acender a churrasqueira, né, Tânia? É! E eu vou colocar aqui um suquinho para mim. É um refrigerante, mas praticamente isso aqui é um suco, né? Já sentei aqui, agora vou colocar um pouquinho no copo. E é de uva, eu gosto bastante. Olha! Agora é só degustar, hein? Porque a Tânia é assim, a Tânia ela assa o churrasco, mas quando ela enche, quem se vira é nós. Essa é a verdade. E essa churrasqueira aqui, pelo jeito, está difícil. Agora é que a Tânia conseguiu acender o carvão, olha. Olha o que ela fez, ela fez uma montanha ali. Impossível, né? Se agora não acender, não tem mais jeito não, hein? Depois de muito tempo, graças a Deus, temos carne assando na churrasqueira. Ei, glória, hein? Até que enfim. Olha, elas estão bonitas, hein? Está começando a assar a carne. Daqui a pouquinho sai a primeira remessa, hein? Tadinha da Tânia, gente. Ela está queimando aqui na churrasqueira. Nem tão quente está, Tânia. Nossa Deus, o celular está quase derretendo. Isso, senhora, ajuda aí. Nossa, está ficando top, hein? Está ficando bom, hein, Tânia? Daqui a uns 10 minutinhos está pronto, hein? Ficou bom demais. Depois de muitas horas, até que enfim saiu a primeira remessa de carne, hein? Corta aí, Tânia. Olha o calorzinho. Quem? Esquece a conversa. O pessoal aqui está brigando, gente. Mas é normal, é família. É chifre. E o churrasco não para, hein, galera? Olha como é que está ficando. Nossa, aqui o vapor está bem quente. Olha. A Tânia, tadinha, ela está desesperada já, porque ela está ficando de branca vermelha. De tanto calor que está churrasqueira. Pessoal, terminamos o nosso churrasco. Aqui está bem friozinho. Eu estou até com uma brusa aqui agora, né? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e de compartilhar com todo mundo aí de casa, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau, hein? Fui! Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.